Agora a gente vai trazer aquela reportagem que nós já anunciamos, a Danube está aqui com a gente, para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque nós tivemos a morte de duas pessoas por afogamento aqui em Blumenau. Foi um adolescente de 15 anos, era um adolescente gaúcho, se não me engano, né? Isso mesmo. Ele morreu aqui em Blumenau e um outro senhor de 35 anos, foi em torno disso. Isso, isso. Duas pessoas que morreram afogadas em menos de uma semana. Essa situação, Joelson, tem chamado a atenção para o perigo que é nadar em rios. Exatamente. E para ter ideia, se já é perigoso no Rio, imagina no trecho que é conhecido como garganta do diabo. Esse problema é tão antigo, eu lembrei agora há pouco, lá em 2014 eu fiz uma reportagem de quatro pessoas que morreram em menos de duas semanas, também na garganta do diabo. Quatro pessoas? Em menos de duas semanas, em 2014. Há cerca de dois, três anos, nós fizemos também reportagem aqui na RIC Record de três adolescentes que ficaram ilhados ali na garganta do diabo e o arcanjo de Florianópolis teve de vir aqui para o Vale do Itajaí para fazer o resgate. Ou seja, é um problema que acontece há muito tempo, o corpo de bombeiros está sempre alertando a comunidade, mas infelizmente os afogamentos continuam acontecendo ali na região. Então, vamos assistir. Vamos trazer agora a reportagem então. A Danube esteve lá neste local e ela vai mostrar para a gente esta reportagem especial aqui no Balanço Geral. Olha só. Em menos de uma semana, duas pessoas perderam a vida neste trecho do Rio Itajaí Açú, que é conhecido como Garganta do Diabo. O primeiro a se afogar foi um homem de 35 anos. Três dias depois, um menino de 15 anos morreu no mesmo local. O Rio Itajaí Açú é belíssimo. Não é à toa que ele atrai muitas pessoas e muitas famílias, principalmente em dias quentes como esse. Olhando a paisagem assim, a gente pensa que há maior tranquilidade. Até aqui onde nós estamos, olha só, parece uma prainha. Consegue andar pelas pedras, aproveitar a água. Mas o alerta é o seguinte, o perigo mora ao lado. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas não nadem ou entrem no Rio Itajaí Açú. Nesse trecho aqui onde nós estamos, que é a Garganta do Diabo, quem se aventura por aqui é morte na certa. É, tem gente arriscando, né? Acho que não vai dar nada. No entender dele, ele sabe nadar bem, certo? Mas nadar no rio é bem diferente que nadar numa piscina ou até na própria praia, né? Ainda mais na Garganta do Diabo, que é um verdadeiro perigo. O nome já diz isso na Garganta do Diabo, né? Se ver a filmagem, ver bem essa parte da correnteza aqui, ela é muito perigosa. Mas afinal, por que a região da Garganta do Diabo é tão perigosa? Esse sargento explica que nem com equipamentos adequados é possível mergulhar ao passar de bote por aqui, devido à força da correnteza e à profundidade. Todo o Rio Itajaí Açú não é recomendado o banho, porque todos os locais são perigosos. O rio é muito dinâmico, ele apresenta a presença de alterações de fundo, alterações de margem, presença de entulho, de madeira e é um grande risco. Este ponto, particularmente, nós temos água em velocidade, as chamadas corredeiras, associado a pedras. Então, se você ingressar num local que é tranquilo, uma pessoa que não saiba nadar muito bem, ou que não tem resistência, já não vai conseguir progredir. Nesse local é praticamente impossível. Você vai acabar caindo no estreitamento existente nas rochas, a água acelera muito, você vai ser projetado contra as pedras, pode perder a consciência ou pode afogar só pela situação de submergir e não conseguir mais sair do local. Um pouquinho mais acima ali, a profundidade também é grande. Nós temos um poço bastante profundo aqui, a gente estima na faixa de 9 metros de profundidade, com a água toda turbulenta. Aqui, neste local, a gente ainda tem uma complicação. Em acontecendo o afogamento, a dificuldade de resgate. Não é possível, não é praticável, não existe tecnologia ainda no mundo que permita um mergulho num local como este. Nesta época do ano, infelizmente, são comuns os acidentes na água. Então, todo cuidado é pouco. Então, nós orientamos, o Corpo de Bombeiros orienta as pessoas para não se banharem no rio, procurar locais, piscinas, clubes ou até recantos naturais, onde existe o trabalho, esses locais são assistidos por guarda-vidas locais. Não vale a pena arriscar a vida, né, para um dia de lazer. Exatamente. O verão chegando, o calor, as pessoas procuram locais para o lazer, só que não mede as consequências, os perigos desses locais. Está aí, portanto, a reportagem especial que a Danúbia de Souza fez e trazendo este alerta dos bombeiros, não se deve nadar nas águas do rio Itajaiaçu. Pode parecer, de repente, em algum lugar, lá, algum local, pode até parecer mais tranquilo, mas é muito perigoso. Inclusive, Danúbia, tem informação de que as pessoas que já morreram lá, se afogaram lá, os bombeiros, os próprios bombeiros tiveram dificuldade para recuperar os corpos. Isso, nenhum equipamento consegue entrar ali. O mergulhador, por exemplo, se ele mergulhar naquela região, ele é jogado contra as pedras e acontece também um acidente. Então, muitas famílias ficam revoltadas, né? Acontece um afogamento, o bombeiro diz que não pode entrar. Ele não vai arriscar a vida dele, lógico, né? Não dá para passar de bote, não dá para passar naquela região. Então, tem que esperar o corpo, aconteceu um afogamento. Tem que esperar o corpo descer pelo rio e aí eles fazem um resgate. Quero até salientar um detalhe importante, Joelson. Ontem, quando eu coloquei nas redes sociais que a gente estava falando sobre a garganta do diabo, muitas pessoas comentaram assim, ah, mas eu vou mais acima, que é tranquilo, né? É muito tranquilo. Aí que acontecem os acidentes, sabe por quê? Você acha que é tranquilo, vai lá nadar, ou vai com um bote, ou uma canoa, muitas vezes sem aquele colete. Sem proteção. Sem proteção nenhuma. E a correnteza do rio acaba levando você para a garganta do diabo. Então, por si só, ir nadar já é um perigo. E sem proteção é um perigo maior ainda. Exatamente. Então, fica o nosso recado, tá? Evite nadar no Rio Itajai e a Sul, mesmo nos locais mais calmos é muito perigoso. Danúbia, muito obrigado. Até mais. Uma ótima tarde para você. Daqui a pouquinho, Ana, uma ótima tarde não. Vou voltar, né? Você volta, né? Daqui a pouquinho eu estou ao vivo ali. E tem uma reportagem especial também de uma operação hoje de manhã que a gente acompanhou com exclusividade. Fiquem ligadinhos aí, né, gente? Fiquem com a gente. A Danúbia já volta aqui no Balanço Geral.